Essa é uma das minhas vizinhas também. Tudo bem? Esse é o Gabriel. É, esse é o Gabriel. Não tá faltando o quê? Tá faltando o 10. O 10? O 10? O 10 que tá tomando banho. Quantos anos o 10? 13. 13 já? Um outro mais alto que eu. Posso entrar? Claro.